Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no título e também como vocês viram lá no meu Instagram, né, que eu postei essa semana, o vídeo de hoje é um papo, um papozinho aqui, calcinha com o Lucas. Vocês deixaram as perguntinhas lá no meu Instagram, né, eu selecionei aqui algumas perguntas para estar respondendo aqui junto com o Lucas pra vocês. Então, se vocês estavam esperando por esse vídeo, já vai deixando muito like, se inscrevendo e se é novo, me acompanhando nas redes sociais, que vão estar todos na descrição. Dê um oi. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Não contem que tirem as redes por céu, tá bom? Eu quero. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar uma dica aqui bem rapidinho pra vocês, minha gente. Quem tiver precisando de uma rendazinha extra e tudo mais, tiver precisando aí fazer um extra pro final de semana, pra pagar uma conta, sei lá, não sei. Gente, o que tá dando certo pra mim é esse joguinho aqui, né, que eu sempre mostro pra vocês lá no meu Instagram, né. E é o que realmente tá dando certo pra mim, o que tá me ajudando muito, o Lucas também joga, né. E é a minha dica, minha gente. A única dica que eu tenho pra fazer aí uma rendazinha é essa. Mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês. Tem que ir com cuidado, tem que ir devagar, com certeza, com cautela, porque pode dar muito certo, mas também tem a chance de dar errado, tá. Então tem que ir devagar, cuidado e com muita responsabilidade. E é para maiores de 18 anos, tá. Eu vou fazer aqui agora pra mostrar pra vocês. Vou ir nesse daqui, ó. Eu vou colocar 28 e 4 negocinho. 4 minazinhas. E aí eu vou abrindo 4 casas pra dobrar meu valor. Pronto. Já vou sacar 56. Aqui, ó. Joga 1. Tem 28 também, tá. Tá. Abre 4 casinhas pra dobrar o valor. E tem 4 bombas. Se cair a bombazinha, perde, ó. Dobrou novamente. E é isso, gente. Quem quiser começar também, o link vai estar lá na minha biografia do Instagram, beleza? Eu vou estar deixando na descrição o link do meu Instagram. E aí vocês cliquem aí, vão lá no meu Instagram e o link vai estar na minha biografia. Enfim, sem mais enrolagem, viu, minha gente? Vamos para o vídeo. Vamos começar aqui com a primeira perguntinha. Quem fez foi jenife.luana. Vocês contam babados de ficante um para o outro? Sim. A gente fofoca, gente. Um para o outro. A Wilma.silva. Bia, você só foi casada com o Lucas? Sim. A Juliana Lima. Uma coisa que não pode faltar na hora H? O que não pode faltar na hora H? Um beijo. A Emily. Como vocês se sentem com tanta pressão para vocês voltarem? Eu me sinto sumada. Gente, assim, tem gente até que fala, que eu já vi alguns comentários falando, ah, ela não gosta e não sei o quê. Não é que eu não goste, entendeu? Tem muitos comentários falando e torcendo para a gente voltar e não sei o quê. Eu não acho ruim isso. Eu não gosto quando as pessoas afirmam coisas que não acontecem. Eu não gosto quando as pessoas, tipo, ficam mentirando como mentirosa. Isso que eu não gosto, entendeu? Porque eu falo uma coisa, ah, isso, isso, isso. A pessoa vai lá e fala que eu estou mentindo. Isso que eu não gosto, entendeu? A Kaline.Fernandes, como e onde foi a primeira vez de vocês? Admiro muito vocês. A gente já fez uma vez, mas sempre foi só pra você. Isso foi lá onde eu morava, né, gente? Foi em Timbala, né? Tinha uma casinha lá, aí a gente, tipo, combinou, né? Articulou tudo. Esse dia foi doido, né? Ele veio escondido pra lá e ficou lá escondido nessa casinha. Aí quando foi de madrugada, né, eu pulei a janela do meu quarto. Com colchão, não foi? Foi, com colchão. Comida pra ele, levei comida pra ele. Comida, um copão desse tamanho de café. Foi, foi café ou coca-cola? Foi café mesmo. Enfim, aí foi assim. E foi mais jirimu, foi toda a luz? Não, não era jirimu não, era inhame. E inhame era. Foi inhame com carne, né? Foi. A Tayane perguntou, vocês teve alguma recaída após o término? Gente, a única recaída que a gente teve foi assim que a gente terminou, não foi? Foi. Que a gente, assim que a gente terminou, a gente foi pra moa? Foi. Foi, foi assim que a gente terminou mesmo. Foi até muito antes de eu vir morar no Rio. Foi assim que terminou mesmo. Porque na verdade a gente... Foi lá perto de casa, né? Hã? Foi lá perto de casa. Foi, que mesmo que a gente ia voltar, né, ainda, sei lá. Só que aí acabou não dando certo. A Thalia Silva, se sente pronta pra um novo amor, isso foi pra mim, né? Manda beijo, adoro seus olhos. Pronta? Eu acho que não me sinto pronta. Não, gente. Não me sinto pronta. Deus me livre. Eu estou totalmente calejada. Não me sinto. Foi certinho. Tá amarrada. Não sei, né? Mas isso é uma... Acho que também... Isso também é uma coisa... Tipo assim, eu falo que não me sinto pronta. Mas isso é uma coisa que acontece, né? Às vezes a gente... A gente espera que a gente vai se apaixonar. É. Só se apaixona e só acontece. Mas tipo, eu espero que não, gente. Eu espero continuar solteira por muito tempo ainda. Pra mim, eles... Eu espero ficar solteira tipo o resto da vida. Não, eu pretendo... Porque tu fez assim, eu fiz o resto da vida. Não, eu pretendo me relacionar um dia ainda. Não sei. A Andréia... Por que vocês não voltam mais? Vocês se dão tão bem. Eu respondo, tu responde? Não pode responder. Tipo assim, minha gente. A gente realmente tá se dando muito bem como amigos, entendeu? Como eu tenho nessa relação assim... Bem amigável mesmo. Mas é isso, entendeu? Tipo, será que se a gente voltasse como casal... A gente ia continuar se dando bem como a gente tá se dando bem hoje? Não é isso? Tipo, será que já pararam pra pensar nesse sentido? Tipo, eu acho que pra um casal voltar a um relacionamento... Não precisa só se dar bem, entendeu? Precisa de muitas outras coisas. Tem muitos outros fatores também. O fator querer, né? Exatamente. A Fabrícia perguntou. Luca, já cheirou suas calcinhas? E aí, Luca, conta pra gente o que é essa, eu também quero saber. Já, um bocadinho, né? Tu já cheirou minhas calcinhas, Luca? Já. Passada. Luca cheirou minhas calcinhas. Ô, besteira. Pra saber se o cheiro é o mesmo. E tu cheirou agora, foi? Não, né, Pecha? Não, porque pra saber se o cheiro é o mesmo, deu a entender que foi agora. Eu tô dizendo que foi agora, não, tô dizendo que se o cheiro é o mesmo, dá a parada, entendeu? Ai, dentro. Do que a calcinha prende. Ai, dentro. Vai ter por isso. Ah, tá. A Joyce perguntou. Como é ter amizade com um ex? No meu ponto de vista, em relação ao Lucas, né? Pra mim, tem sido super normal, porque não é amizade com um ex, entendeu? Até porque, além dele, eu não tenho amizade com nenhum outro ex. Enfim, mas não é que é amizade com um ex, é que é amizade com o pai de Davi, entendeu? É diferente. É uma pessoa que eu realmente tenho um contato. É uma pessoa que... Tipo, a gente teve um convívio muito grande, né? A gente teve, foram quase cinco anos de convivência. Então, a gente, querendo amar, a gente se dá bem. Passou com muita coisa junto, pô. A gente passou com muita besteirinha junto, sabe mesmo? Exatamente. Aí, tipo assim, a gente tem essa convivência. A gente continuou tendo essa convivência, assim, em relação a Davi e tal. A gente nunca deixou de se falar por conta de Davi. Claro que teve momentos, né, que não era a mesma coisa. Que não se entendiam mais. É, mas tipo... Eu acho que... Gente, pra mim é tão normal. Pra mim foi tão normal. Foi tão, tipo... Como é que eu posso falar? Nada forçado, sabe? Tão... Como é que se fala? Natural. Natural, é exatamente essa palavra. A Viviane perguntou, Bia, você tem ciúmes de Lucas? Não. Eu não tenho ciúmes de Lucas. É? Não. Porque eu tenho ciúmes de Lucas. Eu sei. Eu não tenho ciúmes de Lucas, não. Lucas me conta as coisas dele. Tipo, é como se fosse um amigo mesmo. Me contou as coisas. É como se fosse... Não, é, minha filha. É, então, não. Pra explicar pra eles, entendeu? É super normal. Eu só não conto, tipo, assim, pessoal. O ponto X da questão, né? As coisas que acontecem. Mas eu conto sobre algumas pessoas, dependendo da pessoa. É, ele... É, não conta tudo não, né, Peste? Tu não conta tudo pra mim, mas eu conto a tua parte. É, mas a gente, tipo, conversa em relação... Quer saber a fofoca inteira e conta a metade. É, a gente conversa em relação a várias coisas. Tipo, não rola ciúmes, não, gente. Da minha parte, não. E da tua. Da minha parte, também, não. Sabe? Só de boa, só avanço. Emília, Emília, Emília Alves. Você mandaria ele comprar absorvente pra você? Mandaria? Já mandou um pouquinho, né, velho? Tipo, tanto já mandei como se fosse o caso de hoje em dia, eu mandaria. Mandaria, não. Pediria, né? Agora você tem que pedir diferente. Eu pediria normalmente. Tipo, assim, por exemplo, se fosse o caso. Ô, Luca, vai ali no mercado e vai pedir um comprar um absorvente pra mim? Isso é normal, pessoal. Vocês não compram um absorvente pras amigas de vocês, não. Sim. É normal. A Mayara, a amizade de vocês é colorida ou não? Não. Não. Não é colorida. Tu já teve amizade colorida com alguém? Já, não estraivei. Foi? Eu nunca tive. Tive quase. Saudades. Só que... Não rolou, não. Vivian, vocês já fizeram no carro? Eu já. Eu já. Um pouquinho da vez. Eu também. Casey, Luca, você já broxou? Já, todo mundo broxa na mão. Eu não comprei, não. Às vezes a pessoa fica nervosa. É, menina? Mas geralmente acontece na segunda vez, não na primeira. É. Andriele, algum dia vocês voltaria a ser um casal novamente? Rapaz, assim, só Deus sabe isso, né? É, é o que eu ia falar. Tipo assim, isso é uma pergunta que a gente não pode dizer, ah, gente, não. Ah, nunca. Não sei. E nem que sim. Tipo, o futuro pertence a Deus. Se for o caso de um dia a gente voltar. Hoje em dia a gente é um casal de amigos, digamos assim, né? Porque existe casal de várias coisas. A gente hoje em dia é um casal de amigos. Mas se algum dia for de acontecer de a gente voltar a ser um casal, como é que se fala? De namorados. De namorados. Só Deus sabe, minha gente. Vai acontecer conforme os planos de Deus. A gente só aceita, né? Eita, sai da pergunta, peraí. Mas tipo, ah tá, eu voltei. Mas tipo, hoje em dia, não, entendeu? Hoje em dia a gente realmente é só amigo. Mas um futuro só pertence a Deus e a gente não sabe. A Casey, novamente. Bia, você gosta de calcinha confortável ou fiozinho? Eu gosto de fiozinho, gente. Mas também depende da ocasião, né? Tem momentos da vida que a gente precisa de uma calcinha mais confortável. Depende. Mas eu prefiro fiozinho. Lucas, a Lari perguntou. Se a Bia arrumasse um namorado, você ainda frequentaria a casa dela pra dormir, etc? Eu acho que essa pergunta deveria ter sido feita pra tu, não? Tá. Então a gente responde nos dois pontos de vista. É. No meu caso, minha gente, normalmente, entendeu? Claro que vai ter, por exemplo, vai ter gente que não vai entender isso. Como vai ter gente que pode super entender e levar isso de boa. Mas, pra mim, eu espero que continue uma amizade normalmente. Tanto eu, se eu estiver contra a pessoa, quanto ele, se estiver contra a pessoa. Eu espero que as pessoas que estejam com a gente consigam entender que a gente tem uma amizade, entendeu? A gente já teve essa conversa, não foi? Sim, a gente até já conversou sobre isso. A gente já conversou sobre isso. Que, tipo assim, é... Caso a gente volte a se relacionar com outras pessoas, né? Independente do tempo que dure pra isso acontecer, nossos futuros namorados, né? Namorado e namorada, devem entender, pelo menos, tentar entender a nossa amizade. Porque isso faz bem a nós dois e também faz bem a Davi, entendeu? Exatamente. E também, consequentemente, vai fazer bem a pessoa, né? Se ela conseguir entender da maneira boa. Só que a gente sabe que é complicado pra caramba entender uma amizade dessa, entendeu? Não é fácil, né? Todo mundo que vai aceitar a amizade. É complicado na visão deles, né? É porque, assim, o ponto de vista de quem está por dentro é um e de quem está entrando é outro. É, isso, não sei, né? Mas se fosse tu... Se eu entenderia? Não, tipo assim, se fosse tu em namorar com uma pessoa que tem amizade com o pai do filho dela, como é que tu reagiria? Pra mim, entrando assim, não vou mentir que eu estranharia um pouco, mas até conhecer os dois, né? É, eu acho que tudo vai depender da convivência e da forma que ele vai enxergar aquela amizade, né? Se ele vê que realmente é só uma amizade... É, se for uma amizade que, tipo assim, está preocupado com uma criança, a gente tem que ter, tá ligado? Mas geralmente tem gente que lhes faça as coisas, né? Também. Como assim? Tipo assim, é... Eu já vi pessoas que misturam as coisas. Do tipo, diz que é só aquela amizade, entendeu? Que vai na casa da pessoa pelo filho, mas na verdade está indo na casa da pessoa pela mãe, entendeu? Ah, tá, entendi. Enfim. Caroline perguntou, Bia, sua primeira relação foi com o Lucas? Foi, minha gente. Pergunta para a Bia, foi a Casey. Essa Casey já perguntou pra o Peixe, não foi? Foi. Você gosta de dominar ou ser dominada na hora H? Gente, acho que os dois, acho que tem que ter os dois, né? Acho que tem que ter os dois. Tem que ser dominada. Nem só um, nem só outro. Acho que os dois é bom. Essa pergunta da Bia não foi essa, não, menina. Você tem que responder qual... Se eu gosto de um ou de outro, mas eu prefiro os dois. Eu gosto dos dois. Ué. A Geovana perguntou, Já senti o desejo um pelo outro depois que voltaram a se falar? Não vale mentir. Não. Não. Niscil... Lê pra mim. Niscila Machado. Niscila. Toda vez que ele tá na sua casa, não bate vontade de... Não. Da parte dele parece que sim. Da sua. Por que da minha parte parece que sim? Não, gente. Nada a ver. Eu não entendi por que da minha parte parece que sim. Niscila. Você está em malas de terça, não é niscila. E lá, underline, Rebeca. Gosta de dormir com peça íntima ou sem? Sem. E tu? Eu gosto de dormir sem. Só que eu tenho que dormir de vestido, né? Não, de vestido? Dormir vestido, não se canta. Não, tipo assim, eu gosto de dormir sem peça íntima, porém com a minha roupinha de dormir, entendeu? Com o meu pijaminha. Eu gosto de dormir sem nada. Ah, pois. Girlane... No quarto da Vitor, me pelada, hein? Não, não presta. Eu dormi com o Eca. Girlane, underline, Teles. Lucas, essa pergunta é pra você. Fio ou caçolão? Como assim? Fio ou caçolão? Fio ou caçolão, pô? Fio, né, pô? Azuelen. Quem era mais romântico? Você ou Lucas? Eu. Eu não lembro não. Era tu? Sempre fui. Eu não lembro não, minha gente. Mas ele está dizendo que é ele, porque ele vai dizer que é ele. Ela lembra, mas foi eu. Essa carinha dela sendo tipo, você está explanando? Não. Eu sou uma pessoa romântica? Sou sim. Como é que tu sabe, menino? Porque eu convivi com tu, mas... Cinco anos, irmão. Então. Vai viver. Não, não. Eu sou sim. Eu sou sim. Não é, cara. Eu sou, Lucas. Oxi. Que mentira. Eu sou sim. Ace de novo. Eita case da bexiga. Eu nem percebi que eu estava pegando a pergunta dela direto. Vocês dois já foram em motel? Se sim, conta como foi a experiência? Já. Já foi a primeira vez. Era bom demais. Já tem um vídeo no canal? Tem um vídeo no canal. Acho que foi a primeira vez que a gente foi. Acho que foi a primeira vez que a gente foi. Não lembro se foi a primeira vez, mas foi uma das vezes. Foi, a gente já foi, gente. Tipo, como foi a experiência, normal. Próxima pergunta. Cortei o nome da pessoa, então não sei quem fez. Já fez a três? Eu não. Como assim? Já fez a três. Deixa eu ver. Depende do que é fazer a três. Ah, Lucas. Três pessoas ao mesmo tempo, não. E como que foi? Hã? E como que foi? Eu e outra pessoa, e depois outra pessoa. Mas três ao mesmo tempo, não. Não, mas a pergunta eu acho que é ao mesmo tempo. Já fez a três, acho que é ao mesmo tempo. Não. Outra pessoa olhando, conta? Não conta não. Não sei. Não, não conta não. Não. A três é a três mesmo. É. Não conta não. Se a Rafa fosse beijar a três, eu tinha beijado. Então não. Eu não, gente. Qual a cor... A Anne, a Anne Aquino. Qual a cor de lingerie vocês mais gostam? Tipo, gostam de usar as linhas de ver. Eu gosto de vermelho. Deu uma peste. Eu gosto de vermelho. A maioria dos meninos de lingerie é vermelho. O vermelho é azul. Azul, eu não gosto não. Ou gostou vermelho, ou preto, ou branco. Isso. São as cores. É, melhor. Sandra, o Lucas viu você aí de calcinha durante esses dias que estão junto? Na moral, claro que não, gente. O máximo que eu passei pela... Só de biquíni, velho. Foi de biquíni, porque a gente saiu pra praia e tal. Ou de roupinha de dormir. Meus baby dock. Eu acho que a pessoa, eu acho que eu fico abrindo a porta procurando essas coisas também. Eu, hein? Ou tipo, da roupa de dormir, né? Que eu já apareço no Instagram normalmente, eu acordo, fico com a roupa de dormir só. Mas tipo, de calcinha, nada a ver. Aline, já enviou mensagem picante pra pessoa errada? Eu não. Eu já. Já, Gota da Arena? Já eu bebo. É o que que fez apagar, sim? Não, eu deixei lá. E deu certo. Deu? Ai, Beto. Jesusa. Acho que é Jesusa. Jerusa, não. Acho que era Jerusa, só que tá errado. Não sei. Vocês teriam coragem de engravidar só pra dar um irmãozinho pra Davi? Tenta, Bia e Lucas, com um amigo. Bom, eu não engravido, né? Não, pô, nada a ver. Onde é que eu vou engravidar novamente só pra, tipo, dar um irmão pra Davi, assim, com amigos da pessoa? Eu não vejo sentido nisso não. Eu só vejo sentido. Então, a criança agora, você for criar com a mãe dela. Sim, como é que faz? Não, sério, que sentido faz nessa pergunta? De, tipo, assim, ah, Luca, vamos ali fazer um filho pra Davi ter um irmão. Tipo, assim, acho que ela quis dizer pra Davi ter um irmão do mesmo pai e da mesma mãe, né? E pronto. Eu já vi isso em algum lugar, bora. Eu não sei se foi filme ou foi novela. Mas, tipo, é porque, se eu não me engano, o pai tá morrendo. Pô, nada a ver. Ou a mulher não... O pai não quer a mulher e ela fica com ele, ela fica com ele e engravida dele. Nossa, assim, não lembro. Mas eu vi isso em algum lugar. Mas, não, eu não teria coragem disso, não. Não, nada a ver. A não ser que eu estivesse morrendo. Davi, quando for o momento certo, né? Davi vai ter um irmão. Seja eu com alguém, seja o pai dele com alguém. Ou uma irmã. Ou uma irmã, né? Enfim. Mas dá, assim, tipo, fazer um filho só por fazer. Oxe, que viagem da mexida. Diz Camila. Pra namorar alguém, vocês acham importante fazer o teste drive e ir pra cama antes ou pode esperar? Gente, eu nunca fiz esse teste drive antes. Tu já? Tipo, pra namorar, pra começar a namorar alguém, precisa fazer isso primeiro? Não, porque eu acho que no namoro a pessoa conhece a pessoa. É pra conhecer, né? O namoro já é pra conhecer a pessoa. Não, mas tipo, ela perguntou assim, se é importante você ver como a pessoa é na cama antes de começar a namorar com ela. Não, porque eu acho que isso não conta. É, eu acho que quando a gente gosta da pessoa, essa parte é só um detalhe também. Não é tudo na relação, né, gente? É, e tipo, cada pessoa tem o seu tempo, né? Você vai se adaptando à pessoa. É, vai tipo... Vamos se... Como é que se fala? É, se conectar, né? A Luana. Se Lucas te pedir sem namoro, qual seria a sua resposta? Com todo o respeito, tá? Não, né, gente? Hoje em dia, não. Com todo o respeito, tá, Lucas? Que isso que eu vou pedir, parceiro. A Micaele. Já sentiram atração por pessoas mais velhas? Sim. Já, normal. A Gisele. Bia, prefere cueca normal ou cueca box em 11? E Lucas, prefere calcinha normal ou fludental? Gente, cueca box, né? Pelo amor de Deus. Quem é aquelas cueca... Maravilha, aquelas orbe é feio, né? Aquelas cueca é triste, velho. A pessoa bronca não. Eu tenho uma... Eu tinha uma... Quando eu era mais novo, eu tinha uma cueca que meu pai comprou pra mim na feira. Que ela tinha um bolso aqui do lado. Não, amor, ela é muito feia. Aí pra mim já era só puxar, assim. Que horror. Eu, rapaz, eu fui uma vez pra um açude com uma dessa banheira. Mas, filha, cara. Quando eu tirei pra tomar barra, me deram ficar demangando de mim. É muito feio. Eu tirei o short, não a cueca. Se eu tiver essa cueca... E tu, o Luca prefere fio, né? Que ele já respondeu a minha outra pergunta. E de renda. Renda ó. Ô, renda boa. E a Gisele? Zoada ou silêncio? Zoada? Depende do ambiente. Tipo, se tiver no matagal, silêncio. Matagal? Se tiver negócio abandonado, silêncio. Ah, mas se for no matagal, vai ter a distância de tudo. Pode fazer barulho, né? Aqui, mis... Lá onde eu moro, no matagal, geralmente tem algumas coisas, algum povo usando droga. Então é melhor fazer silêncio, né? Ah, eu prefiro barulho. Na praia também, silêncio. Ah, é, realmente. Se não puder fazer barulho, óbvio que é silêncio. Por isso que dá pra ir na meta. Se for em casa, minha filha, eu ligo ela ou não sou. Mayara. Bia, cospe ou engole? Cospe. Gisele. Luz acesa ou apagada? Apagada. Acesa. Leandra, vocês já ficaram com uma pessoa que na hora do rala e rola... Vocês perceberam que a partinha que eu tava fedendo? Ai, que horror. Eu acho que não. Já. É, cara. E eu percebi que tava, aí eu subi de novo. Nem, mas tu disfarçou, né? Lógico, minha filha, porque nesse momento eu disfarçou tanto. Eu subi de novo. Próxima, Silva Josiane. Já usaram produtos eróticos na hora H? Já. Sim. A Edna. Se com essa amizade que vocês estão rolasse outro sentimento, teria coragem de voltar com o Lucas? Sim. Se, tipo, não fosse só esse sentimento de amizade, se rolasse outra coisa mais que isso, poderia rolar alguma coisa, minha gente? Não voltar assim de cara, né? Que, tipo, não vou simplesmente, ah, voltem, né? Que tem gente que fala, ah, voltem. Mas não é assim. Eu acho que o pessoal é tipo assim, né? Eu vou trazer o pessoal pra cá, ó. Você liga isso. Quando a gente chegar, eu já tava fazendo isso até o anel. Não, mas tipo assim, se rolasse alguma coisa, eu poderia, assim, tentar alguma coisa. Mas, tipo, não rola. Sinélise. Não tô entendendo não, mas é o nome não, Fia. Às vezes é só o nome dos outros. Um de vocês estão ficando com alguém. Beijo. Clara Costa. Viu? Oxi, não. Eu não estou ficando com ninguém. Vocês querem saber demais. Fala. Tem que responder. Eu vou falar aqui, não. Fia, minha gente. Ele tá mentindo. A Isabel Piara. Lucas, se fosse pra você dar uma peça íntima, Júlia Beatriz, o que você daria e por quê? Eu daria uma venda. Peça íntima, uma venda? Como assim? Você não vê o que vai acontecer. Ai, Deus. Silve Rande. Ficariam somente... Pra satisfazer o desejo carnal? Não. Eu não. Tu ficaria, Lucas? Eu tivesse com muita vontade. Não me esqueci. Eu não. Kawane. Vocês já dormiam junto esses tempos? Não, não. Agatha. Qual a última vez que ficaram com alguém? Não vale sabonetar. Gente, eu fui... Eu quero sabonetar. Acho que mentiram. Ah, não vale escorregar. Ah, não vale mentir. Eu fui em fevereiro. Foi esse mês. Esse é o final do mês. Eu vim pra cá, que dia? Tu veio pra cá... Peraí, o aniversário do Davi foi dia 18, tu veio dia... 14, dia 8. Dia 14. Dia 14? Foi esse mês. Foi esse mês. Danilo Carolin, você já jogou calcinha de Bia fora? O que é que você já jogou? Hoje foi porque tu jogou minha calcinha fora? Eu ia buscar. Hã? Tu ia buscar? E por que tu jogou? Eu joguei porque eu encontrei uma calcinha dela lá naquele quartinho. Lá atrás de casa. Muito, muito... Ah, depois que eu já tinha vindo embora? Sim. Mentira, pô. Foi? Sério? Sério, mas só eu sei disso porque eu achei... E agora muita gente sabe. Eu joguei calcinha, sutiã... Sério? Roupa. Caraca. Porque, tipo, mofou tudo, bora. Ficou lá atrás, ela mofa, tá ligado? Pô. Edla, quem dos dois era mais carinhoso na hora H? Gente, ele tá dizendo que era carinhoso, né? Eu sou carinhoso desde que eu nasci. Gabriela, o Lucas já te viu de calcinha sutiã? Ah, essa é a mesma pergunta da anterior? É, pô. Não, gente, não. Quer dizer, eu já vi, mas esses tempos não. Não, tipo, ela tá perguntando agora. Tá, tá. Agora não. Lays e Dilson, você colocava lingerie para dançar para o Lucas? É, eu sou... Sabe que você é o sonho de todo mundo? É, não, mas eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Não, isso deve ser muito doido. Eu nunca fiz, não. Jéssica, você já foi em um sex shop? Eu já. Eu já. Mas não comprei nada, não. Girassol. Eu já fui até para comprar lingerie mesmo. Eu gosto das lingerie de lá. Durante a separação, sentiram falta um do outro. Não vale mentir. Gente, quando a gente separou, eu senti. Eu senti. Eu senti. Tipo, normal, né? A gente passou um tempão junto e tal. Eu senti. Mas demorou um tempinho para a gente se acostumar, mas sim, um com o outro. É, não é? Júlia de Araújo. Lucas, prefere mulher com fio ou qualquer tipo? Ah, você já perguntou também, né? Sejam sinceros. A Duda que perguntou. Eita, o vídeo está enorme. Vocês pensam em algum dia voltar a ser uma família de novo? Não digo hoje. Então, foi aquilo que a gente respondeu, né? Que se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas por enquanto é isso e está ótimo assim, gente. Lucas, já sentiu ciúmes de Bia? Ah, deixa eu ver. Agora? Sim. Não sei, está perguntando assim. Esses dias não. Foi a Dayane Souza que perguntou. Esses dias não. E foi não. Não, gente. Esses dias não. Mesmo sendo ex, ainda rola a atração entre vocês? Foi a Iana. Não. Essa pergunta já respondeu? Não, já sim. Gosta de dominar ou ser dominado? Já, seja. O que o homem mais odeia na hora H? O que o homem mais odeia na hora H? É... Nervosismo da mulher. Sério? Pô, mas isso acontece, velho. Porque assim, se a mulher não relaxar, tipo, a gente... O homem geralmente tenta fazer a mulher ficar relaxada, né? Essa é a última pergunta. Se a mulher não relaxar, consequentemente, pra ela atingir o ápice dela, vai demorar mais. Entendeu? Ah, o que tu não gosta é isso? É, tipo, nervosismo, preocupação demais, pensar que alguém vai chegar, o problema com conta. Tem gente que tá lá na hora H e tá pensando em pagar a conta. Oxe, pô. Aí fala, é? Não, eu já ouvi gente falando. Ah. Ah, não, mas o problema é que é as minhas contas, não sei o que. Lá na hora? Boa, na moral, não. Nada a ver, mano. Outras é preocupação com a família e tal, entendeu? E comenta na hora. É, tipo, não tá no momento, não vai, tá ligado? Porque você vai morrer. Você já tá morrer, não morrer, outra pessoa que não for. Gente, então, é isso. As perguntas foram mais. O vídeo ficou longuíssimo, mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Então, se gostaram, deixem muito like, se inscrevam, se é novo. Espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus e... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.